Pessoal, vocês estão procurando dinheiro no lugar errado. E se você não prestar atenção nesta live aqui, até o final, você vai perder dinheiro. Ah, Giovanni, mas eu acho que não tem. Eu acho que eu não tenho direito. Você quer continuar com a dúvida ou quer ter a certeza? Eu prefiro ter a certeza. Então, se você quer ter a certeza, se você tem dinheiro ou não dessa grana aqui, fique comigo até o final desta live. Eu vou te mostrar absolutamente tudo. Vou te mostrar os fundamentos, vou te mostrar a lei, vou te mostrar a portaria e vou te mostrar caminhos para que você possa resolver essa situação. E se você não pegar esse dinheiro, eles vão botar no bolso. A gente está nessa luta aqui. Ah, Giovanni, mas sabe de uma coisa? Eu já vi que eu não tenho direito a isso? Então, eu vou deixar para lá. Você perde uma oportunidade. Sabe por quê? Porque você pode estar levando essa informação para outras pessoas. A média aqui são R$3.000 para cada um. R$3.000 para cada um. E me diga, desde já, você gostaria de colocar R$3.000 no bolso? Deixa um joinha aí e fala comigo. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Seja bem-vindo. Aqui é informação atualizada, qualificada, fundamentada, sempre respeitando você. Tá legal? Olha só, pau na máquina. Saldo de R$25.4 bilhões está disponível para saque. É sobre isso que eu quero conversar contigo. Já vai me dando um oi aí. Me diga de onde você é. Já deixa o seu joinha também. Que é importante para que a gente conduza isso daqui. E eu te mostre tudo que eu vou te mostrar aqui. Tá legal? Deixa eu ver se é esse documento. Eu acredito que sim. Já vou abrir aqui ao vivo sim. Olha aí. Tá vendo? Capa de processo. Olha. Isso aqui também é algo que eu vou te mostrar no final do vídeo. E vou te mostrar isso aqui. No final do vídeo eu vou te mostrar tudo isso. Mas eu quero te mostrar. Ó. Processo certificado. Quem fez isso aqui foi uma senhora de 74 anos. Olha aqui. 74 anos fez isso. Antes posto. Jogo. Procedente o pedido formulado. E determino que a ré disponibilize a parte autora. Para levantamento do valor correspondente ao saldo atualizado. Se existente da cota do PIS. Uma senhora de 74 anos fez. Mas você não precisa chegar a essas vias de fato. Você pode chegar por outros caminhos. Cidadãos também. Até o mapa da mina. Mas antes. Eu quero te dar uma informação. Importante. Giovanni. Eu recebi. Uma mensagem. Um e-mail. Eu assisti um vídeo no Facebook. No Instagram. Aqui no YouTube não vai. O YouTube. Ele é mais. Ele é mais seguro. É mais seguro com isso. Se alguém publicar vídeo mentiroso aqui no YouTube. Tem os vídeos mentirosos. Mas esses golpes esfarrapados. Mas esses golpes esfarrapados. O YouTube bloqueia na hora. O YouTube tem essa credibilidade aqui. Pelo menos comigo nunca falhou. Tá? Deixa eu te explicar. Giovanni. Tem um videozinho. Eu vi um anúncio no Google. No Google. Na pesquisa. Eu vi lá. Eu vi. Lá no Facebook. No Instagram. Que eu pago uma taxa. E esse dinheiro vem pro meu bolso. Pô gente. É sério. Que vocês ainda vão cair nisso. Rio de Janeiro. Carioca da gema. Tamo junto. Vão cair nisso gente. Olha só. Você não tem que pagar taxa nenhuma. Pra ter acesso a dinheiro que é seu. Esse golpe é mais velho do que eu. Sabe? Taxa pra ter acesso a dinheiro que é seu. Isso é golpe gente. Você não precisa pagar taxa nenhuma. Pra ter acesso a esses 25.4 bilhões de reais. 3 mil reais por pessoa. São 10 milhões e 500 mil trabalhadores gente. 3 mil reais por pessoa. É muita grana não é? E você gostaria de botar esses 3 mil reais no seu bolso? Sim ou não? Se você gostaria de botar esses 3 mil reais no seu bolso. Dá o joinha aí. Já te dei o primeiro alerta. Pagar taxa é golpe. Ah Giovanni. Mas eu paguei. Vou receber? Não. Se você pagou taxa. Você perdeu dinheiro. Porque essa pessoa não tem condições de sacar um dinheiro que é seu. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Me dão um sim ou não aí. Se vocês entenderam isso. E vão me seguindo. Porque eu quero te passar muita informação. Tá legal? Vamos lá. Eu quero te passar essa informação aqui. Olha só o que diz essa notícia aqui da Folha de São Paulo. A medida que prevê um resgate pelo Tesouro Nacional de 26 bilhões em recursos abandonados nas contas de trabalhadores no fundo PIS-PASEP não representa esforço fiscal e, por isso, não serve para reduzir o rombo das contas em 2023, segundo o entendimento do Banco Central. Qual o entendimento do Banco Central aqui? Qual o entendimento do Banco Central aqui? O governo? É sério que vocês vão tentar fazer o que o governo anterior também tentou fazer? ficar com os R$ 26 bilhões da cota do PIS? Não adianta. Vocês querem usar esse dinheiro para diminuir o rombo fiscal? Não pode. Porque esse dinheiro tem nome e CPF. entenderam isso? Mas vamos seguindo porque eu quero te mostrar papel timbrado. É engraçado que eu tenho ouvido, lido alguns comentários de gente falando assim Ah, isso é mentira. Ah, isso é pegadinha. Ah, isso é golpe. Ah, eu te mostro notícia, te mostro decisão, te mostro diário oficial, te mostro manifestações da DPU, por exemplo. Te mostro tudo isso. Te mostro a lei, te mostro a Constituição e você ainda acha que é mentira? Mentira é você achar que o dinheiro é fácil. Mentira é você achar que vai pagar R$ 67,00 para um anúnciozinho qualquer e o dinheiro vai cair na sua conta como no passo de mágica. Você paga os R$ 67,00 e ele nem te pediu o seu PIX. Ele nem te pediu o número da sua conta bancária para depositar os R$ 3.000. E você pagou R$ 67,00 e acha que o dinheiro vai cair na sua conta. Como vai cair na sua conta se nem os dados bancários seus para depositar seu dinheiro eles pediram? Então, infelizmente, a gente vive um momento muito difícil, historicamente, no que diz respeito a exercer direitos e cidadania no nosso país. Aí você fala, ah, Giovanni, mas você demora muito. Não demoro porque eu te fundamento tudo. É por isso que eu estou te pedindo para você ficar aqui. Se você assistir uma vez esse vídeo inteiro, você vai estar totalmente fundamentado e qualificado para buscar os seus direitos e botar R$ 3.000 no bolso. Mas não. Você prefere ficar ouvindo piada, podcast com um monte de gente doida que nunca produziu nada do que exercer direito e agregar conhecimento na sua vida. Aí é a escolha de cada um. Eu não tenho como fazer nada, não é verdade? Mas vamos lá. Cidadania na veia. Suzy, querida Suzy. Um beijo grande, tá bom? Isso aí. Dados e fatos. Obrigado, Adoverne. Dados e fatos. Então, olha só, gente. Por que que essa portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Fazenda, estamos falando aqui de Luiz Marinho e Haddad, Fernanda Haddad, são os dois, são os dois, são os dois que têm buscado botar esse dinheiro no bolso do governo. A missão é deles de roubar para o governo, o governo na verdade está roubando esse dinheiro de 10 milhões e 500 mil trabalhadores. Giovanni, o que que tem essa portaria 2? Olha só, gente. Olha a importância disso. A segunda portaria ali, ó. Portaria 2, de 11 de outubro de 2023. A segunda portaria do ano foi feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Fazenda. E aqui no dia 11 de outubro já era o governo de transição. Já havia uma transição de governo e isso aqui tudo foi articulado pelo Luiz Marinho, pelo Fernanda Haddad. Vocês precisam entender isso. Não adianta. Ah, é mentira. Como é mentira? Fala pra mim. Coloque aí. O que eu estou te passando aqui é mentira? Sim ou não? Colocam. Seja verdadeiro. Oi, Regina querida. Regina Ribeiro. Beijo. Te amo demais, amiga. É verdade ou é mentira? Ou vocês acham que eu estou aqui gravando um vídeo essa hora pra vocês, fazendo uma live tete a tete pra ficar mentindo pra você? Me diga, por favor. Porque isso aqui é importante. É papel timbrado. E, infelizmente, ainda tem já... Ah, não. Isso é mentira. Vou pra lá. Deixa eu ver podcast. Vou ouvir o flow lá que tem um menino lá de trap. Tem um cantor. Tem um cara que malha pra caramba. É muito melhor. Ó, muito melhor do que botar dinheiro no seu bolso. Três mil reais você pode botar no bolso assistindo essa live. Mas vamos lá. Vocês perceberam, na nota do jornal que eu acabei de trazer da Folha de São Paulo, que o governo Lula está tentando utilizar esses 26 bilhões pra diminuir o rombo das contras públicas. Ou seja, tá roubando o povo pra diminuir as despesas. Ao invés de diminuir as despesas, diminuindo o cargo comissionado, diminuindo viagens de avião pra cima e pra baixo, diminuindo eventos, diminuindo o caviar, diminuindo o salário, diminuindo o reajuste. Por exemplo, o reajuste dos salários dos ministros do STF foi pra 18%. E tem um efeito cascata. Eles aumentam 18% do salário do ministro do STF, porque aí aumenta 18% do salário do ministro do presidente da república, dos deputados, dos senadores, vão todo mundo. Entendeu? 18% de reajuste. E você que recebe esse ministro do salário mínimo, teve 3,71. Dorme com barulho desse. É isso que eu estou fazendo aqui. Gerando cidadania e não tem conversa fiada. É direto. É fundamentado. Esse direito que você está buscando está na Constituição. Está legitimado na Constituição Federal, artigo 239 da Constituição. Já cansei de te dizer isso aqui. Tá? Marli Sena, beijo, amiga, querida, amada. Mas vamos lá, gente. Porque essa portaria aqui, ela é interessante. Olha o que ela faz, gente. Estabelece normas operacionais para fins de cumprimento do artigo 121 da DCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, após transferência dos valores referentes ao PIS-PASEP, que trata o parágrafo 2º do artigo 239 da Constituição. Olha aqui, ó. Eu acabei de te dizer. E vamos lá que eu quero te mostrar o primeiro ponto importante. Olha aqui, ó. Que eles já colocam. Tá? Aqui a portaria fala o que a gente falou. Mas aqui, ó. No prazo de até 5 anos do encerramento das contas referentes ao patrimônio acumulado, olha aí a cota do PIS, Os titulares e seus beneficiários legais, no caso de falecimentos, poderão reclamar. Poderão. Poderão. Tá? Se você não reclamar, Baubau. Baubau. Bye, bye, tristeza. Não precisa chorar. Eu estou aqui pra te roubar E vou continuar te enganar 26 bilhões Vem pro bolso da União O povo trabalhador tá sofrendo Enganado continua chorando Vendo besteira na internet E sendo roubado Não adianta chorar Pronto. Até a musiquinha cabe aqui. Vixe Maria do céu. Oxi. Vambora. Então te mostrei. Poderão. Ou seja, prazo de 5 anos. Poderão. Se você não reclamar, O dinheiro é do papai. Obrigado, companheiro. Obrigado por esse 23 bilhão. Vai dar pra ocupar o jatinho Vai dar pra ocupar mais uma mesa Pra danada da Janja Janja quer mais mesa Quer mesinha de centro lá pra ela Quer botar lá no meio lá Mais mesa, mais mesa, mais mesa E eu quero o jatinho Que ela já pediu também Desse jeito. E vambora. Poderão reclamar. E aí, você tem que entender o seguinte Olha aqui, ó Da transferência de recursos A conta do Tesouro Nacional E aí, eu quero te mostrar Olha aqui, ó A Caixa Econômica Federal Manterá provisionados Em conta específica Os valores referentes Às ações judiciais em andamento Que discutem as cotas Olha aqui, ó PIS-PASEP De trabalhadores Tá vendo? Isso aqui É um tapa na cara Ou seja Me diga De quem é A cota PIS-PASEP De quem é? De quem é? Por favor De quem é A cota PIS-PASEP Até na própria portaria Eles colocaram E aí Quem fez O juiz postulante Que eu tenho ensinado Aqui há quatro anos Cinco anos Nessa luta Quem fez Olha o dinheiro provisionado A Caixa nem transferiu Segurou Por quê? Porque eles sabem Que eles vão pagar A Caixa Econômica Federal Manterá Provisionados Em conta específica Os valores referentes Às ações judiciais Mas em andamento Eu ensinei aqui de graça Te dei tudo de graça Eu vou te mostrar aqui E eles falam Que discutem as cotas PIS-PASEP De quem? Dos Trabalhadores Seu Os valores Judicialmente Reclamados Olha aqui Os valores Judicialmente Reclamados Em caso de transição Julgado Em desfavor Parcial Integralmente Ou seja Se perder Volta pra Olha só Olha a maldade Olha Seu João Tem direito O dinheiro Tá lá na Caixa Se o juiz Se a gente conseguir Enganar o juiz E dizer que o dinheiro Não é do seu João O dinheiro do seu João Voltar pra gente Olha isso Gente Olha isso Tem noção? O seu João Entrou com um pedido Na justiça Saiu dinheiro e ficou lá Numa conta específica Que tá na conta com o nome CPF do seu João Ou da dona Maria Trabalhadora Trabalhador Aí se eles conseguirem Convencer o juiz Enganar o juiz O poder judiciário De que aquele dinheiro Não é do seu João Nem da dona Maria Mesmo estando no CPF Do seu João Mesmo estando no CPF Da dona Maria Mesmo estando No período que eles trabalharam Mesmo Que tenha Eu costumo dizer Se tem rabo de porco E não é porco Se tem orelha de porco E não é porco Se tem focinho de porco E não é porco Se tem pé de porco E não é porco É feijoada Só pode ser Vocês entenderam A maldade aqui? Vocês entenderam? Olha Se o juiz Foi enganado E aí Esse é o João Da dona Maria Tá com o seu nome Tá com o CPF O saldo tá na tua conta O valor tá aqui Três mil e poucos reais É o período que você trabalhou Mas não é seu não Aí manda o juiz Manda a casca ou não Que é devolver Pro tesouro Tem noção Do que que é isso, gente? Então vamos seguindo Porque eu vou te dar muito mais Solicitação do ressarcimento De valores Aqui, ó O que que acontece? Muita gente Teve muitos comentários Ah, Giovanni Eu não sei Eu vou lá E nunca ganho Eu vou lá Vou e volto Vou e volto Você tem a instrução Você tem o juiz postulante Você tem aqui o alvará Você tem Isso aqui é pra herdeiros também Olha só Os valores Que se trata Que trata o artigo Que a gente acabou de ver Poderão ser reclamados Pelos titulares das contas Ou seus beneficiários legais No caso de falecimento Até Cinco anos Da data do encerramento de contas De acordo Qual é a data, gente? Cinco de agosto de 2023 Foi quando Haddad Lula E Luiz Marinho O partido dos trabalhadores Pegou o dinheiro dos trabalhadores E transferiu pra conta Da União Pra usar com outra coisa Menos com os trabalhadores Porque Trabalhadores Trabalhadores No dicionário O T Vem bem depois do D Então o dinheiro É mais prioritário Do que trabalhador Vocês entenderam? Respeito Tá lá embaixo também Tá lá embaixo Dinheiro 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 Vem primeiro Não é isso? Presta atenção agora Ah, Giovana Eles pegaram o dinheiro Aonde eu tenho que reclamar isso? E aí Eu vou te mostrar A coisa mais bizarra Mais idiota Que eu já vi na minha vida Tá? Fala assim E não gostou? Parte pra dentro Manda pro Flávio Dino Manda pro Levandóvis Manda pro Ministério Público Federal Manda pra quem vocês quiserem Manda vir aqui Parte pra dentro Tem medo não Vocês que devem ter medo Olha só A Instituição Financeira Federal Oficial Contratada pelo Ministério da Fazenda Disponibilizará canais de atendimento aos titulares Calma aí O dinheiro tava depositado na Caixa Econômica Federal Tava lá depositado, gente E aí A reunião foi e pegou esse dinheiro pra eles Pra contar o prazo de 5 anos E eles vão contratar uma instituição financeira Pra distribuir seu dinheiro Ou seja Essa empresa Ou esse banco Vai ganhar um percentual sobre seu dinheiro E era só pedir pra Caixa Econômica depositar Nas suas contas Não Vai ter uma instituição financeira Que vai pegar esse dinheiro Vai ganhar uma taxa Sobre o seu dinheiro Pra distribuir o que tá lá E é só te pagar Só que enquanto Enquanto não tiver A instituição financeira Adivinha Adivinha Enquanto não tiver A instituição financeira Deixa eu ver se eu pego aqui pra te mostrar Olha aqui quem assinou Tá aí ó Luiz Marinho Mas enquanto Enquanto não tiver A instituição financeira Quem vai continuar Pagando Sim Caixa Econômica Federal É isso que eu quero te mostrar aqui Pera aí Um minutinho pra você ver Tô te mostrando Absolutamente Tudo Não estou te escondendo Nada E é importante Você ter todas essas informações Que eu estou te dando aqui Olha aqui ó É Isso aqui é interessante né Olha só Eles conhecem No caso de trabalhador Tá vendo? O tempo todo Eles falam De trabalhador 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 Mas Mas Você Continua Sendo Lesado Agora deixa eu colocar aqui ó Ctrl F Caixa Econômica Federal 1 Aqui achei Instituição Aqui É esse mesmo que eu quero te mostrar Olha só Olha só gente O que eles estão falando Tá? Olha só o que eles estão falando Deixa eu voltar aqui 1 2 Pronto Até 31 de dezembro Ou Até que a instituição financeira Federal Oficial Seja contratada Ou seja Vai ser contratada Com o seu dinheiro Tava na caixa econômica Não precisava contratar nada Porque o dinheiro tá lá Com o nome CPF seu Era só pegar o dinheiro E te transferir Não Eles transferiram Pro cofre da união Pra contratar uma empresa Pra ganhar um dinheiro Em cima da tua E E Depois tentarem te pagar Mas na verdade Vão te enrolar E vão passar os 5 anos E você vai ser roubado Em 26 bilhões Mas enquanto Eles não contratarem Essa empresa Quem vai ser o responsável? A Caixa Econômica Federal Recepcionará Não é isso? Olha lá Exclusivamente Por meio de sua rede De agências As solicitações Do ressarcimento Tira a foto disso aqui Artigo 7º Da portaria Eu vou te dar A portaria interministerial Eu acho que é importante Você ter isso daí Artigo 7º Olha aí Olha o que diz Em alto E bom tom Só não ver Só não ver Só não ler Quem não quiser Deixa eu tentar Olha aí Quem é o responsável Para receber Para receber A sua solicitação Até 31 de dezembro 2023 Ou até Que a instituição Financeira Federal Seja contratada Nos termos do artigo 6 Aquela palhaçada Que a gente viu A Caixa Econômica Federal Recepcionará Exclusivamente Por meio de sua rede De agências As solicitações De ressarcimento Tá aí gente Como é que você vai Na agência da Caixa A Caixa fala Que nem sabe o que é Como é que você vem aqui E faz um comentário Dizendo que isso é mentira Se você Assistiu até aqui comigo Você já está Muito mais bem informado Do que até Advogados E advogadas Não conhece Toda Essa estrutura Que eu estou te dando aqui Isso aqui é cidadania Na veia Mas Giovanni Tem um porém Ah Giovanni Sabe de uma coisa Cara Olha só O dinheiro é meu O dinheiro é meu Todo mundo sabe Que esse dinheiro Tá lá Todo mundo sabe Que esse dinheiro É de 10 milhões E 500 mil Trabalhadores Todo mundo sabe Que vai botar 3 mil reais No mínimo Na mão de cada um Todo mundo sabe Que 10 milhões E 500 mil Trabalhadores Com 3 mil reais Na mão Vai aquecer a economia Todo mundo sabe Que é um direito líquido Certo Um direito adquirido Que é uma Que é injustiça Não Todo mundo sabe Me diga Giovanni Por que que a defensoria Pública E o ministério público Não fazem merda Nenhuma Por que são tão Incompetentes Cegos Hipócritas Surdos Mudos Idiotas Por que Giovanni Duas instituições Estabelecidas Cravadas Na constituição Para ajudar O hipossuficiente A pessoa Com menos condições Certo E o fiscal da lei O poderoso Ministério Público Federal Por que que não fazem Absolutamente nada Da Giovanni Por que Diga você Se não Acho que eu saio Preso daqui Se eu disser A verdade É que está aqui Deixa eu mostrar Para vocês Esse documento Não Eu quero te mostrar Esse 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 aqui Deixa ele aqui Na frente Está vendo aqui DPU A gente chegou Esse ofício Depois Olha só Esse aqui foi 9 de março Tá 8 de agosto Os caras pegaram O governo Roubou o dinheiro 8 de agosto Isso aqui chegou Até a defensoria Pública Para o André Porciúncola Tá Depois de que Olha aqui Foram Recebidos Pela Defensoria Por meio De despacho Olha aqui Eu quero pegar Isso aqui Aqui Pedimos Urgentemente Que seja Oficiado Ao governo Federal Para pagar A cota Do PIS Referente A MP 946 Que Totaliza 26 bilhões Tá Sistema De valores A receber Do Banco Central E Por meio Por meio Pelo O que que a gente falou Ó Não tão pagando Pelo site Valores A receber Pega o dinheiro Da cota do PIS E paga por lá A pessoa vai colocar O CEP O CPF Colocou o CEP O CPF Transfere direto Via Pix Aí O André Porciúncola Rodou 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 Não respondeu Absolutamente Nada E pior E pior E pior Deu Uma De João Sem braço Aqui Tá Olha só Quanto a Propositura De ACP Ação Civil Pública Tendo em conta Que a via Extrajudicial É a primeira É a primeira A ser buscada E que os órgãos Públicos Responsáveis Estão apresentando Respostas Aos requerimentos Realizados Não há necessidade De adoção De medida Judicial Motivo Pelo qual Não será Ajuizada A referida A ação No presente Momento Isso em 9 de março Eu vou aumentar Porque as vezes É tão Absurdo Que a gente lê É uma coisa Tão idiota Tão aberrante Que as vezes É melhor a gente Aumentar Porque senão A gente não acredita O cara tá dizendo o seguinte Não, a ação civil Pública Não O governo Lula tá fazendo De tudo Assim como o governo Bolsonaro fez Estão aqui Tentando pagar O dinheiro Os 26 bilhões Estão aqui Tentando pagar Então a gente Não vai fazer Isso foi em março De 2023 Em agosto Os caras botaram O dinheiro Pro tesouro nacional E a DPU Caladinha Mansinha MPF Não falo Não Ouço Não vejo Não sei Entenderam ou não? Vergonha DPU E MPF Isso aqui Já era pra ter sido Resolvido Há muito tempo Agora Se você continuar Dependendo de DPU E MPF Tu tá ferrado Teu dinheiro Vai pro bolso Do governo Eles já te provaram Isso aqui é prova DPU e MPF Tem Envergonhado A história Das duas instituições Defensoria Pública Da União E Ministério Público Federal O que vocês estão fazendo? Tão de férias? Já estão há seis anos De férias É isso? Ou não funciona mais? Tão de férias? É meu irmão Tem que ter coragem Mas a gente tem De sobra Vambora Que eu quero falar Disso aqui Com vocês Giovanni Falecido Tá aqui Vou te dar o Alvará O que você quer mais? Alvará E eu ensino isso aqui Passo a passo Como preencher Inclusive você pode Usar isso aqui Levar uma cópia Disso Lá na Na Caixa Econômica Federal Também Só muda E escreve Requerimento Administrativo Você pode mudar Aqui o nome Ao invés de Alvará Você pode botar Requerimento Administrativo E colocar E fazer os seus Apontamentos Tem uma playlist Aqui te ensinando Tudo isso aqui Olha só Na hipótese de morte Do titular Da conta individual PIS PASEP O saldo da conta Será disponibilizado A seus dependentes Olha aqui gente Se Não possuir Dependentes O saldo da conta Será disponibilizado A seus sucessores Está aqui Olha aqui PIS PASEP Não recebidos Em vidas Pelos respectivos Titulares Serão pagos Em cotas iguais Aos dependentes Pedidos Isso aqui Eu vou deixar Para depois Porque eu quero te mostrar O just postulante Da cota do PIS Está aqui Você pedir Alvará judicial E levantar Ação de obrigação De fazer Informar o saldo Com alvará judicial E saque Da conta do PIS PASEP Da cota do PIS PASEP De quem trabalhou De 71 A 88 Importante Giovanni Abono salarial Abono salarial É uma coisa Cota do PIS É outra Cota do PIS Quem trabalhou De carteira assinada Quem era servidor público Militar Entre De 1971 A 1988 Abono salarial Quem trabalhou De carteira assinada Pelo menos Dois Pelo menos No ano anterior Recebeu até Dois salários mínimos E tem cinco anos De inscrição No plano PIS PASEP No programa PIS PASEP Abono salarial É de agora Quem trabalhou Os últimos cinco anos Cota PIS PASEP É quem trabalhou De 71 A 88 Você pode utilizar Isso aqui Esse alvará Tanto pra receber Cota PIS PASEP Quanto pra receber PIS PASEP Abono salarial Gente Giovanni Meu pai trabalhou No ano passado E faleceu Minha mãe pode fazer O alvará judicial Pra ela receber Esse modelinho aí Pode Giovanni Giovanni Quanto é pra fazer isso De graça Eu te ensino O just postulante Pra buscar Isso aqui De graça Ah mentira Giovanni Tá aqui Isso aqui Foi feito Por uma senhora De 74 anos 74 anos Ela abriu Olha O processo Em 2023 Tá aqui 74 anos Eu vou passar rápido Porque tem informações Dela Mas você vai ver Que ela fez Por meio Olha aí Tá vendo Olha aí Estou dentro Do processo Te mostrando Eu vou diminuir Aqui Pra Talvez A gente consiga É Não vai ficar Aparecendo o número Mas você vai perceber Que é um processo Onde ela juntou Olha aqui O ofício da DPU Aqui Olha aqui A petição toda Direitinha Apagou aqui Tem o O ofício Lá de outra Olha aqui Tá aqui Os documentos Dela Estão Estão Todos Aqui Olha Ela juntou Os tratos Que ela Trabalhava Veio Um despacho Veio A manifestação A união Dizendo Olha só Isso aqui É o cúmulo Do absurdo Olha 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 o que O governo Lula Diz O que Que o governo Lula Tá dizendo Aqui Gente Por favor O que Que o governo Tá dizendo Que é o que O que Que ele Tá dizendo Que não é ele Que tem que pagar Não Não sei nada Disso Não Não sei nada Disso O que Que é isso Pagar Quota de PIS Não Não Tá comigo Não Tá O dinheiro Tá comigo Não Tu acredita Gente E vem Queria Lacrar Dizendo Que os Outros É mentiroso É tão Mentiroso Quanto Quantos Mentirosos Olha isso Os caras Fizeram Uma contestação Dizendo Que a união Não pode ser Condenada Porque ela Não tem Nada a ver Com isso O dinheiro Tinha acabado De ir Pra união Gente Tu tem noção Do que Que é isso Dentro de um Processo Judicial O maior Mentiroso Na justiça Brasileira É o próprio Governo Federal Tanto na gestão Atual Quanto na gestão Anterior Não muda Nada O modo Dos operantes É o mesmo E eu vou Seguindo aqui Pra te mostrar Tá Eu vou colocar Assim Porque as vezes Tem informações Sensíveis Olha aqui Ó Evento Tá Eu vou fazer O seguinte Deixa eu Já falei pra vocês Não preciso mostrar Ali né Vocês viram Que a dona Deixa eu Voltar aqui Eu quero mostrar Provar pra vocês Eu quero provar pra vocês A idade Da pessoa Que fez isso daqui Deixa eu ver Se por aqui Eu acho que fica bem melhor Data de nascimento Deixa eu ver Se eu consigo riscar aqui Vou conseguir riscar O número de benefício dela E vou te mostrar Tá Olha aqui Deixa eu apagar Não 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 Eu quero apagar Isso Não Tem que ser mais Espessura Isso Pronto Apaguei aqui Apaguei o número Do benefício Deixa eu apagar aqui Só pra vocês verem E vocês vão fazer É Vocês vão fazer Pra mim Não Eu acho que isso aqui Eu não preciso pagar Porque o nome Da dona Maria Filomena Então deixa assim Ela Ela Tá aí ó A data de nascimento Dela Gente 9 do 1 de 1947 Qual a idade dela Coloca aí pra mim Vou pegar a identidade dela aqui Enquanto vocês me ajudam a calcular Que eu sou horrível Pra fazer cálculo 9 do 1 de 1947 9 do 1 de 1947 Por favor Coloquem aí É Tá aqui ó Assim já dá pra Pra vocês verem 9 do 1 De 1947 Vocês vão ver Olha Agora ficou perfeito Olha aí Maria Filomena Do nascimento 9 do 1 De 1947 Qual a idade E eu falei 74 Obrigado Do Verne 77 Anos E sabe Que fim deu isso 77 Anos E vocês aí Não Não dá Pra mim não dá Não sei É difícil É Isso é mentira O que o Giovanni Tá falando Não tem nada a ver Não acredito E tá aqui ó Tá aqui ó Ela teve Ela me mandou O processo inteiro Me mandou O processo inteiro Tá aqui ó Tô passando O processo completo Pra vocês E vou chegar agora Na sentença Tá aqui ó Ah Importante Tá Só pra vocês verem Tá Eu queria pegar Isso aqui ó Mais recentemente A emenda constitucional 126 de 2022 Alterou a DCT E aí colocou o artigo E aí vamos lá ó De acordo com o artigo 121 O Ministério do Trabalho e Emprego Olha aí Luz Marinho Publicou O edital 1 Olha aqui O edital número 1 Tá Vou pegar aqui ó Deixa esse aqui Vermelho né Olha aqui ó Publicou o edital Número 1 Tá aqui ó Tá vendo Divulgando o prazo De 60 dias Pra reclamar o valor Olha aqui ó Divulgando o prazo De 60 dias Pra reclamar o valor O prazo de 60 dias Da publicação Do aviso Para o interesse Olha aqui Olha isso Conforme o edital Depois O fato Ó De fato Foi editada a portaria Que vocês acabaram de ler comigo Certo E aí eles colocam lá Deixa eu apagar Porque ficou feio Isso aqui ficou chato Não gostei não Não Também não quero nada não Paga isso Pispazep E tal Total Assim ó Assim A parte autora Possui direito A reclamar da União No prazo de 5 anos Do recebimento Do que lhe é devido De modo que Existindo saldo Deve ser autorizado O levantamento judicial Do valor das contas Atualizadas Nos termos da lei Cabendo destacar Neste momento Que assegurar A preservação Dos patrimônios Acumulados Pispazep Não é o mesmo Que instituir Uma garantia De preservação Do valor real Ou poderes Aquisitivo Aí ele Não ó Não precisa pagar Com tudo Corrigido Tudinho não Mas tem que pagar Né Tá aí E aí olha Julgo o procedente O pedido Formulado Na inicial E determino Que a rede Disponibilize A parte autora Para levantamento O valor Correspondente Ao saldo Atualizado Tá aqui Tá aqui Saltando Nos seus olhos Tudo que eu tenho Defendido E lutado Por ti Esse tempo todo Giovanni Meu amigo Minha amiga 26 bilhões 26 bilhões De reais Já tá corrigido Isso daí E vocês estão vendo Toda cachorrada Que está sendo Feita Eu vou fazer o seguinte No primeiro comentário Fixado Tem a playlist Pra você Dar uma maratonada Lá E ver tudo Que eu estou Te constatando Aqui Pra você Efetivamente Aprender o que você Não aprendeu Aqui E também Você vai ter acesso Tanto ao alvará Quanto ao juiz Postulante Quanto a portaria Pra você Exercer o seu direito E me diga 3 mil reais No seu bolso Hoje Valeria a pena? Sim Ou não? Guarda o seguinte Giovanni Quanto eu gasto Pra fazer isso Aqui no canal? Nada Aqui é cidadania Na veia Aqui a gente Vai compartilhar Porque cidadão Sozinho Não é cidadania A nossa querida Amiga Que não gastou Um centavo E vai botar Os 3 mil reais No bolso E você Pode fazer O mesmo Infelizmente Eu não sou Do entretenimento Não sou Aqui lacrador De entretenimento Ficar aqui Te contando Piada As vezes A gente até Tenta Dar uma alegrada No seu dia Mas aqui é cidadania E eu te dou Toda a fundamentação Canal nenhum Nem o primo rico Consegue gerar Tanto dinheiro Tanta riqueza Pra sua vida Como esse canal aqui Agora Você tem que ser cidadão E cidadão é generoso Compartilhe isso Com o máximo De pessoas Que você puder Obrigado pela sua companhia Primeiro comentário fixado Vou deixar tudo pra você E diga Se 3 mil reais Hoje no seu bolso Valeria a pena Ou não Sim ou não Você quer 3 mil reais No seu bolso Sim ou não Coloque aí nos comentários